Bom, e nesse momento, então, todos entram aqui nessa chácara porque a denúncia é contra maus tratos a coelhos. Então, nesse momento, como eu disse, o pessoal vai entrar, vai averiguar para ver quais são as condições desses animais. E olha só como os animais são tratados. Eles ficam dentro de gaiolas inadequadas. Em algumas delas, mais de um animal, sem água e bem pouca ração. Olhem o pescoço desse coelhinho. Esse cativeiro aqui, ele apresenta características de maus tratos aos animais. A gente pode ver muitos deles sem água, sem comida. As características sanitárias também não estão sendo cumpridas em muitas das gaiolas aqui. Então, assim, está bem descuidado, né? Doutor, e debaixo das gaiolas e aqui também, onde as galinhas estão se alimentando, o que é isso? Isso daí é esterco, né? Eu acredito que é... É a p*** do coelho? É. E não para por aí, não. Deve ter machucado ali na gaiola, né? Provavelmente, certamente. Porque essa gaiola não é adequada também, né? Não, ela não é adequada. Ela não comporta pelo tamanho e pelo porte do animal. São mais de 200 animais que estão em situação insalubre, completamente inadequados para um ser vivo. O proprietário permitiu a entrada da imprensa e falou com a nossa equipe. Para mim é uma surpresa, desagradável, né? A gente tem acompanhamento de médico veterinário, a gente tem lá o credenciamento na Adapar, para poder vender para o Brasil todo. Agora, senhor Mocir, só um pouquinho. Eu quero mostrar uma coisa para o senhor que está aqui do lado. A gente tem várias gaiolas dessa forma, em situação insalubre, enferrujada, sem água no recipiente e também sem comida. Veja bem, a comida, a gente não pode deixar a comida à vontade para coelho, porque eles não têm noção de quantidade. E água? E água, a gente é renovável duas vezes por dia. Possivelmente, a minha funcionária nossa aí, que faz isso pela manhã... Pela manhã não tinha, nós chegamos cedos aqui, senhor Mocir. Claro, mas ela provavelmente terminaria os afazeres da casa dela e em seguida vem servir água e ração. Isso é feito diariamente. Senhor Mocir, tem um coelho com o pescoço torto. Isso aí é um problema genético. Na verdade, é o seguinte... Mesmo assim, o senhor tirava filhinho deles? Não, nós não estamos cruzando os coelhos. Se você procurar, me mostra os filhotes. Aqui, senhor Mocir, vem cá. Vem aqui comigo, senhor Mocir. Aqui, agora. Vem aqui comigo, senhor Mocir. Senhor Mocir, o senhor falou em filhotes, mas eu quero mostrar isso aqui para o senhor. Isso aqui, o que é? Esse. Isso aqui é... O que é isso aqui, senhor Mocir? É um filhote que nasceu e por causa do... Chega aqui para mim, senhor Mocir. Está aqui, senhor Mocir. Nós tivemos um período agora de muito frio. Não tem mais, então? Só esse? Não, tem um aninhado. Tem mais aqui, senhor Mocir. Mais aqui, ó. Eu não vou mostrar na TV, senhor Mocir, que está muito feio. Estão tudo mortos. São mais de 10 coelhinhos, senhor Mocir. Esses coelhinhos que tem aqui, são coelhinhos que eu faço doação para amigos, para crianças de amigos. Porque eu não estou tendo condição de vender. Entendeu? Agora, morte, você acha que não existe morte no imparto? Existe, senhor Mocir, mas não desse jeito em situações desagradáveis. Não dá para... Foi uma coincidência. Se você viesse a semana passada aqui, naquele frio que deu, tinha umas três ninhadas de recém-nascido que todo mundo morreu por causa do frio. Segundo o laudo da prefeitura, o local não é adequado. O senhor vai se regularizar? Veja bem, eu quero que me digam o que está errado. Por quê? Porque eu tenho vários vídeos de criatórios do Brasil, inclusive o maior deles, que é a Emogi das Cruzes, de São Paulo, que cria 8 mil coelhos. Que eu tenho vídeo aqui, eu posso mandar para vocês. Mas aqui é Paraná, Maringá. E o que a gente percebe é coelho com o pescoço torto, tem coelho sangrando e tem filhotinho morto. Isso é que eu estou vendo, senhor Mocir? Eu só aceito crítica de quem entende de coelho. Quem sabe como é que se cria coelho. Desde 2004 que eu crio. De coelho a gente não entende porque é muito específico, mas a gente entende de maus-tratos de animais. Mas eu quero que vocês... O fato de ter morrido uma ninhada, isso acontece lá de vez em quando. Mas morre e fica aí? Não. Sabe o que acontece? Eu tenho um funcionário que é muito honesto. Muito respeitador das regras. Eu coloquei para ele o seguinte, quando morre um filhote, você deixa que eu quero ver. Eu quero saber por quê. Filhote de recém-nascido é comum acontecer, dá um problema no parto. Às vezes, o que ocorre? O coelhinho parou na metade. O que acontece? Morre o coelho e morre a mãe. Seu Moacir, nós temos então... Dá para ver que tem até bicho em cima, dá para muito tempo. Eu não vim ontem aqui na criação para ver. Eles deixaram ir para mim quando chegasse aqui olhar. Seu Moacir... Para saber que morreu. Por quê? Porque vai que tem uma ninhada aqui que cresce, ele pega e vende e não me avisa. Então... Mas ele é de confiança, o senhor acabou de falar. Não, mas ele é um cara tão cuidadoso que ele quer que eu veja. Tá certo, Moacir. Nós temos um acordo. Assim que o senhor se regularizar, nós vamos voltar aqui e mostrar como estão os animais, correto? Não tem problema nenhum. O que tiver errado, se tiver alguma coisa errada, que me apontem, a gente convite. O que acontece agora com esses coelhos? Os animais que estiverem saudáveis, eles vão permanecer aqui num prazo de três dias, onde o proprietário vai precisar se adequar ou levar os animais para um local adequado. Os que estiverem doentes ou machucados serão encaminhados imediatamente para atendimento veterinário no Centro de Bem-Estar Animal. Agora, o que acontece aí com relação ao proprietário, ao dono da chaca? Porque o dono não morava aqui, né? É, o dono já foi acionado, o proprietário do imóvel já foi acionado. Ele será penalizado em dois mil reais por animal em situação de maus tratos. E nós encaminharemos junto com o CRMV um ofício para o Ministério Público para verificar a possibilidade de iniciar um processo criminal. Agora, o que a gente percebe é que o local é inadequado porque tem esterco para todo contelado, né Ivan? Exatamente. Além do local onde eles estão não serem adequados, a sanitariedade do espaço aqui é extremamente precária. Por isso que nós sempre indicamos que as pessoas adotem animais, porque não incentiva esse tipo de prática. Agora, essa situação foi através de denúncia anônima? Exatamente. Foi feita uma denúncia no Conselho Regional de Medicina Veterinária. E as pessoas podem tanto procurar os órgãos competentes como procurar a Prefeitura via 156. Nós temos uma equipe multidisciplinar que está pronta para atender qualquer tipo de situação. E as pessoas podem tanto procurar os órgãos competentes como 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 procurar os órgãos competentes como